Fala pessoal, Andinho Rico na área. Nesse vídeo eu vou te mostrar a minha primeira meta na minha jornada financeira no canal Andinho Rico. Antes de continuar, eu peço que você dê um pause nesse vídeo para ler a mensagem que vai aparecer na sua tela. Então pessoal, vamos lá. Conforme eu já falei em outros vídeos, eu tenho aqui uma playlist no meu canal que se chama Meu Progresso Financeiro. Salve essa playlist e quando você tiver um tempo, você vai lá e assista os vídeos e de tempo em tempo você acompanha a atualização que está nessa playlist para você ver o meu progresso. Dessa forma, você vai fazer análises, comparações para ajudar nas suas decisões em investimentos e dessa forma também você vai se sentir motivado a investir na sua vida financeira. Então, qual é a minha primeira meta financeira nesta minha jornada no canal Andinho Rico? A minha primeira meta é alcançar 100 cotas de cada fundo imobiliário e 100 ações de cada uma dessas que estão aparecendo aqui na minha tela. Observe aí que eu tenho na primeira posição, de cima para baixo, 10 ações do Bradesco. Logo abaixo, eu tenho mais 10 do Banestes e também eu tenho 10 do BRF, mais 10 da Coppel e 15 da Taesa. Conforme você pode ver na tabela, do lado direito, eu tenho aí quanto falta de cada empresa para eu completar o total de 100 ações. Como eu tenho aqui 5 empresas, a minha meta na questão de ações é completar 500 ações. Agora, na parte de baixo, eu tenho aí os fundos imobiliários, nos quais eu possuo inicialmente os meus investimentos em renda variável. Conforme vocês podem ver aí na tela, eu tenho BLMR11, 18 cotas. Eu tenho também 20 cotas de DECRA 11. Tenho também 15 cotas do FIVN11 e também 15 cotas do MXRF11, 26 cotas do VGHF11 e também 16 cotas do VGIA11. Quanto aos fundos imobiliários, eu tenho 6 investimentos, conforme está aparecendo aí na tela. E do lado direito, eu tenho os números que me faltam. Faltam 82 do BLMR11, 80 do DECRA 11, 85 do FIVN11, 85 do MXRF11, 74 do VGHF11 e 84 do VGIA11. E do lado direito, eu tenho aqui em azul o valor em reais. Se eu fosse cumprir, alcançar essa meta hoje, no dia 3 de fevereiro de 2023, a data em que estou gravando esse vídeo. Se eu fosse cumprir essa meta hoje, o valor médio seria esse, que está aparecendo em azul, ao lado de cada ação e ao lado de cada fundo imobiliário, totalizando um valor de R$ 7.969,52, considerando que esse é um valor médio, pois se trata de renda variável. Então, a minha meta é alcançar R$ 1.100,00 entre cotas e ações, conforme eu já mostrei aqui na tela. Então, eu peço para você que se você não for inscrito, se inscreva no canal, salve essa playlist, meu progresso financeiro e eu estou pensando aqui em criar uma playlist com as minhas metas. E eu peço que você venha acompanhando as minhas metas e o meu progresso, para que você também se sinta motivado a investir na sua vida financeira. Então, se você gostou desse vídeo, eu peço que você deixe o seu like, compartilhe com seus amigos, deixe os seus comentários, se você não é inscrito, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder novos conteúdos. Muito obrigado por assistir um vídeo no canal Andinho Rico, até o próximo vídeo e tchau!